Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura, e no vídeo de hoje eu venho comentar a respeito de duas solidões. Um diálogo sobre o romance na América Latina, de Gabriel Garcia Marques e Mário Vargas Llosa. Recentemente, o Grupo Editorial Record, que publica toda a obra do Gabriel Garcia Marques, lançou dois livros associando o Gabo ao Mário Vargas Llosa. O primeiro é esse, com um diálogo que eles tiveram em 1967, numa universidade em Lima, no Peru. E o segundo é esse, um calhamaço chamado História de um Deicídio, em que o Mário Vargas Llosa, logo após esse diálogo, vai analisar em profundidade a obra do Gabriel Garcia Marques, produzida até então. Aqui nós estamos no ano de 1967, um momento em que a América Latina passa por sérias dificuldades, né? Sempre passou por sérias dificuldades, mas aqui em especial porque, por toda parte, há ditaduras, há ditaduras militares, há repressão. Ao mesmo tempo que toda uma geração nova de escritores latino-americanos surge, e com essa geração surge todo um novo movimento dos leitores que se tornam dispostos a ler a literatura produzida no continente. Coisa que até então não acontecia com tanta naturalidade. Nesse momento, o Gabo tem 40 anos e o Mário Vargas Llosa tem 31. O Gabo já tinha alguns livros publicados, mas o 100 Anos de Solidão, que é o livro que o consagraria internacionalmente, acabava de ser publicado. Fazia poucos meses que ele saía em alguns países da América. Já tinha conquistado uma marca super importante para o Gabo, que era a de 30 mil exemplares vendidos, mas ainda faltava espalhar esse livro por toda parte. No próprio Peru, onde eles estavam, o livro ainda não havia chegado. Já o Mário Vargas Llosa, apesar de menos idade, já tinha um trânsito mais estabelecido pela Europa, já tinha uma associação com o meio acadêmico mais estabelecida, já tinha alguns títulos publicados com muito sucesso e já era um escritor consagrado no Peru. Um pouco antes desse momento aqui, em 1967, os dois travaram o contato entre si, um contato preponderantemente feito por cartas, trocaram muitas ideias a respeito da literatura, cogitaram escrever um romance a quatro mãos. E esse momento, em 1967, representava justamente o momento em que eles se encontravam para terem uma relação próxima pessoalmente, e não só por cartas. O Gabo estava nesse momento de ascensão, o Mário Vargas Llosa era alguém mais estabelecido, e, portanto, o Mário Vargas Llosa cria esse evento numa universidade em Lima para poder mostrar o Gabo aos estudantes, conversar com ele, conversar sobre literatura. Ele era, portanto, um anfitrião, um entrevistador, apesar de que, em alguns momentos, ele vai sair um pouco dessa função de entrevistador e trazer um pouco mais das suas opiniões a respeito da literatura. Esse encontro se deu nos dias 5 e 7, salvo engano, de setembro de 1967. Foi um sucesso, não ficou limitado a um dia só, se estendeu para uma segunda parte. A amizade do Gabo e do Mário Vargas Llosa é meio que uma lenda, em particular, dentro da história da literatura latino-americana, porque eles começam tão amigos, né? O Mário Vargas Llosa chega a escrever uma tese de doutorado sobre a escrita do amigo. Até 1971, eles têm uma proximidade muito grande, né? Portanto, quatro anos, desde 67. Depois desse momento, muito por conta de divergências ideológicas, divergências políticas que passavam a se tornar mais significativas, eles têm um afastamento. Até que, em 1976, acontece um rompimento final. Os dois estão ali no México, salvo engano, é no México, porque o Gabo morava no México também, pelo menos nesse momento aqui, mas depois ele continuará muito associado. E o Mário Vargas Llosa chega, de repente, o Gabriel Garcia Marques vai cumprimentá-lo, como se não houvesse nenhum problema. E o Mário Vargas Llosa dá um soco na cara do Gabo. E ali rompe-se definitivamente o vínculo. E nunca ninguém soube, até hoje, exatamente por que desse soco. Dizem que o Gabo teria se insinuado para a mulher do Mário Vargas Llosa, o Eric Nepomuceno, que conheceu os dois e faz o prefácio a essa edição. Acredita que não. Disse que o Mário Vargas Llosa teria inveja do Gabo, mas os dois eram muito bem-sucedidos. Também parece que não. E disse ainda que se tratava das divergências ideológicas, porque o Mário Vargas Llosa ia mais para a direita, enquanto o Gabo permanecia à esquerda, muito ligado à Cuba. O Eric Nepomuceno também tem fortes argumentos para dizer que não era isso. Enfim, ninguém sabe. Mas esse é um momento muito bonito, porque a gente vê o Gabo chegando ao palco maior da literatura com muita força, com muita integridade e contando ali nessa entrevista para o Vargas Llosa um pouco do seu processo criativo, da sua relação com a literatura e também sobre o que ele tinha como visão da literatura na América Latina. Uma grande referência aqui, vocês verão, porque já era alguém estabelecido, era o Cortázar. O Cortázar era uma grande referência. O Carlos Fuentes era uma outra grande referência. Otávio Paz, Borges e por aí vai. E quem eram as grandes referências do Gabo? Na verdade, aqui a gente vai perceber uma diferença muito grande entre o Gabo e o Mário Vargas Llosa. Porque o Mário Vargas Llosa, até pela forma como ele formula as perguntas, percebe-se que ele sempre teve uma erudição maior. O conhecimento para ele sempre foi mais estruturado em termos que a gente poderia dizer acadêmicos. Essa preocupação teórica a respeito da literatura parece sempre ter sido uma constante na sua forma de lidar com outros textos. Já o Gabriel Garcia Marques, apesar de ser uma pessoa também extremamente conhecedora da literatura, do patrimônio artístico à disposição dele, consciente dos seus instrumentos e das técnicas de escrita, ele tinha uma maior passionalidade, digamos assim, uma maior vivacidade e intuição na hora de escrever o texto. Ele sabia muito bem o que o movia, ele sabia executar as técnicas muito bem, tinha plena consciência delas, mas a verdade é que ele não ficava se preocupando com a teoria por detrás disso. E ele mesmo diz aqui que sempre foi motivado pela realidade. Tudo que ele contava, por mais maravilhoso que parecesse, isso preponderantemente em 100 anos de solidão, onde o realismo mágico vai se consagrar, por mais que parecesse absurdo, aquilo tinha uma forte conexão com a realidade e com o povoado em que ele viveu boa parte da infância e da juventude na Colômbia, Aracataca, salvo engano, que depois vai dar origem a Macondo, a sua cidade imaginária. E os dois vão aqui estabelecer um forte diálogo sobre o que é esse realismo latino-americano. Porque a América Latina é um continente em que coisas insólitas realmente acontecem. A realidade, os dramas, as contradições e os problemas sociais latino-americanos são, por si sós, inacreditáveis. E quando levados a um texto literário, ainda que não se tenha a intenção de pintar aquilo com tintas fantásticas, a impressão que um leitor externo tem é de que se está escrevendo uma fantasia. Então, eles vão se demorar um pouco sobre esse aspecto tão peculiar da literatura na América Latina. Outra coisa interessantíssima que vai ser dita aqui é que tanto o Vargas Llosa quanto o Gabo tinham um forte interesse e traziam isso para a sua literatura nas novelas de cavalaria. O Gabo chega a dizer que o Amadiz de Gaula era uma de suas novelas favoritas, enquanto para o Mário Vargas Llosa era o Tirã Loblan. E aquela coisa de que nas novelas de cavalaria tudo acontece, que o herói é decapitado várias vezes se isso for necessário para o andamento da narrativa, isso movia o Gabriel Garcia Marques. E por isso mesmo ele diz se no final de 100 anos de solidão há um desfecho para Macondo, se precisar, nos próximos livros que virão, ele vai esquecer simplesmente aquele desfecho que fora dado para Macondo e continuar do ponto que lhe parecer mais conveniente, porque era uma liberdade que as novelas de cavalaria traziam. Outra coisa interessantíssima que é dita pelo Gabo é que um dos seus escritores, não digo preferidos, mas que ele mais lia, que ele lia obsessivamente, era o Jorge Luiz Borges. Só que ele não gostava do Borges. Ele dizia que o Borges não se conectava com essa realidade latino-americana, que ele escrevia sobre irrealidades, coisas completamente desconectadas desse mundo mais palpável, mas que ele tinha um domínio da escrita, dessa ferramenta, da técnica, do ofício do Gabo, que assim o inspirava, com o qual ele aprendia, mas da literatura em si ele não gostava. Mas como ele tinha muito a aprender com essa literatura, com essa técnica executada, ele lia obsessivamente o Borges. E eles até fazem um contraste com o Cortázar, que eu achei muito interessante. Porque o Gabriel Garcia Marques diz que ele também pensava que o Cortázar fosse alguém desconectado da realidade latino-americana. Vocês sabem que o Cortázar sempre foi acusado disso, principalmente por morar na França. E aí ele pensava isso, o associava ao próprio Borges, porque há nítidas semelhanças. Entretanto, quando ele finalmente conheceu Buenos Aires, que é uma cidade lá ao sul da América do Sul, onde há meio que uma extensão da Europa, todos conhecem, né, o ar europeizante que Buenos Aires tem, aí ele finalmente percebeu que o Cortázar estava, sim, muito conectado à Terra. Mas era justamente aquela Terra, aquelas particularidades de Buenos Aires, onde o europeu se torna meio latino-americano e vice-versa. Então, ele passou, a partir daí, a considerar apenas o Borges um escritor desconectado. Outro ponto interessantíssimo sobre as influências que ambos, Vargas Llosa e Garcia Marques, tiveram mais imediatamente, é a de que eles viam em William Faulkner alguém que desbravou caminhos para que a literatura conseguisse dar conta da realidade muito particular da América Latina, no sentido da técnica, das formas de expressão. O William Faulkner seria a inspiração mais imediata para o que os dois fizeram. E isso me pareceu muito acertado. Sempre que eu vou estudar a literatura latino-americana, os seus problemas, os seus desafios, eu percebo que o Faulkner, pelo pouco que eu conheço dele, de ouvir falar às vezes também, fez algo semelhante com aquela sua região ao sul dos Estados Unidos. E que há muita conexão de vida mesmo entre aquela região específica dos Estados Unidos e a realidade latino-americana. O livro vai falando sobre vários outros assuntos, trazendo várias outras referências, e é uma delícia de se ver principalmente o Gabo nesse momento inicial. E saber que depois disso, e ele já estava nesse momento, mas depois disso muito mais, a sua fama vai crescer, sua obra vai se estender, muitos outros livros virão, e ele já fala um pouco desses projetos que estavam em andamento. e o seu olhar era muito particular para a literatura. Agora, sobre essa edição. Essa edição, ela traz esse diálogo, que está dividido em dois dias, 5 e 7 de setembro de 1967. Ela traz uma introdução relativamente extensa, escrita pelo Eric Nepomuceno, que é também o tradutor. O Eric Nepomuceno é um tradutor, jornalista e escritor brasileiro. Ele traduz várias das obras dos grandes escritores latino-americanos, e é uma autoridade nesse campo, porque ele, de fato, conviveu com essas pessoas. Ele, de fato, conviveu com Vargas Llosa, com Cortázar, com o Gabo, com vários outros luminários do cenário latino-americano do boom. E é justamente esse conhecimento das pessoas próximo que ele vai trazer aqui para o seu prefácio, e por isso o prefácio é interessantíssimo. A gente também tem aqui o prefácio da Pilar del Rio, a espanhola, a jornalista espanhola, mais conhecida recentemente por ser a viúva e responsável hoje em dia pelas obras do Saramago, mas que aqui vai trazer um ponto de vista muito interessante, e é o dos espanhóis, num período muito difícil de sua história, da ditadura do Franco, recebendo, ainda que clandestinamente, essas obras que vinham do continente americano e começavam a chegar em Europa, à Espanha. E eles começam, então, a criar uma conexão que ainda não existia com essa antiga América espanhola, e é um mundo novo que se desdobra aos seus olhos. Tem também um prefácio escrito pela Socorro Ascioli, Socorro Ascioli chegou a ter uma convivência com o Gabo enquanto aluna, numa experiência que a marcou profundamente, e ela vai falar sobre isso aqui. Então, são três prefácios muito interessantes. E no final, além disso, há uma entrevista que o Vargas Llosa deu a um jornal espanhol, eu acho que é isso, um jornal ou uma universidade espanhola, as duas coisas, na verdade, em 2017, falando sobre um pouco da sua relação e da obra do Garcia Marques. Eles já tinham aqui um distanciamento maior da briga, e o Gabo já havia falecido em 2014, há três anos, portanto, daquela data, e o Vargas Llosa vai trazer muitas informações relevantes a respeito dessa convivência, a respeito da sua visão sobre a obra do amigo. E é interessante porque chega um ponto em que o jornalista começa a se aproximar daquela questão fatídica do soco, e aí o Vargas Llosa já o interrompe na hora e a entrevista acaba por ali. Portanto, o mistério remanesce. E a gente tem, ao final, além de tudo isso que eu mencionei, algumas fotografias daqueles dias com os dois muito jovens, o Vargas Llosa e o Gabo. De modo que essa edição, apesar de pequenininha, é uma verdadeira joia, é uma verdadeira pérola, e eu tenho certeza que todo mundo que gosta ou de um escritor ou de outro, ou da literatura latino-americana em geral, vai, assim, passar um tempo delicinha lendo esse livro. É muito, muito empolgante mesmo. É um livro cheio da energia desses jovens, não tão jovens, 31 e 40 anos, mas jovens no sentido de neófitos na literatura que estavam chegando com muita força naquele momento. A gente sente um pouco dessa energia lendo esse encontro dos dois. É isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, apoiem-me no apoia-se, compre pelos links da Amazon e ajude o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.